Oi, galera! Mais um vídeo aqui no canal? Oi, papai! Oi, galera! Eita aí, Gael! Vamos mostrar todos os nossos jogos aqui? Vamos mostrar todos os nossos jogos aqui, pai! Vamos mostrar todos os jogos aqui, você tem? Entendi. Eu quero um chinelo! Qual é o fim do último? Eu quero um chinelo! Olha a flor, mostra um banqueiro! É o quê? Mostra aí, mostra aí, não tô vendo. Olha a flor, remasterizado. Não, aqui, ó. O papai vai mostrando aqui, ó. O Rio mostra pro papai, o pai mostra pro Nenê, vai. Minecraft. Qual que é isso aqui? É um pet. Não, não, senão vai cair isso aqui. É Minecraft. The Order, 1.286. Esse é bom? Esse é excelente, fala. Eu quero jogar aqui. É excelente. Você não dá gosto isso aí, né? Não. Você joga ele pode, né? É, porque, de uma mente, você anda viciado só no Call of Duty. Esse aqui é top, hein? Depois você joga pra gente ver. Você não alcança nem na mesa, que você fica quietinho. GTA? Se você quer, dá bom. Pai lá pro chão. Pronto, você tem que ir. O ringue. Elden Ring. Esse aqui é jogo de boco. The Last Guardian. Deixa eu ver, filho. Vai mostrando aqui, ó. Qual foi o primeiro jogo que você comprou, amor? Primeiro? Primeiro? Primeiro que eu comprei, o outro é que eu comprei. Que veio que o videogame, hein? Acho que veio essa... Qual que é? Essa... Desculpa, essa caquinha. E acho que esse aqui veio junto também, esse caquinha também. Qual que é? É pipa? Mais um caquinha, mais um coca... Tudo pipa, você não vai... Esse aqui não joga, hein? Você não vai dar o pipa? Eu falei uma vez, ainda perdi pro Ricardo, que eu não sabia nem o que ele jogou e que ele ganhou de mim. Ele tinha três anos, eu acho que ele ganhou. Três anos fez. Ele fez um ganho de dois a zero. Dado que são os três, que é a realidade que o ganho do pai. Hã? Hã? Dado que são os três, que é a realidade que o ganho do pai. Ah, o três. Ah, esse aqui veio junto com o quê? Esse aqui veio junto com o videogame. Esse é top. Speedman. Ah, um Tchardot. E mais murales. É, a gente já assistiu. A gente já assistiu os filmes lá no cinema, não foi? Foi. Um Tchardot. Esse é top. Esse aqui eu instalei, mas eu tirei, porque é muito ruim. É um Tchardot também, mas... É ruim. É ruim. Vem que eu paguei pro meu último vídeo. O filho, você mostrou o Spider-Man? Ah, esse aqui veio junto. Foi o último que você ganhou, né? Esse veio junto, aí quando eu comprei o jogo, eu já tinha assistido todo o filme no YouTube. Aí eu não joguei o jogo. Depois... Eu ganhei o jogo aqui no ano passado. Mesmo que depois de outro ano que eu tive, eu ganhei o ano passado. Aham. Mas... É bom. É... É... É bom. Mais ou menos. Dá pra encarar? É, mais ou menos. Sim. É assim vai todo o nome que o pessoal fala. Esse aqui é top. Qual é? Vira pra mim. Neo. Neo. Ah. É o samurai inglês com o mundo de fantasia. É o samurai inglês. Sabe por aí em vistas? É, mas por aí é assim, mas... É bom. É bom. Ele já não mostrou. Putz. Como? Dragon Quest Bios. É o Minecraft, mas só que é um pouco mais... Congresso. Um pouco mais... Não. Não. Tem um pouquinho mais de coisa nisso. De ação. De ação. Só que eu mostro também porque esse é mil vezes mais legal. Minecraft mais legal? Esse aqui também. Eu vi junto pro game. Só que eu também já tinha visto tudinho a história dele no YouTube. Mas eu joguei depois. Um tempo eu joguei. Onde eu tenho o Minecraft? Qual mais tem aí? Eu tenho o Minecraft. Esse aqui eu comprei, joguei, joguei online. Não tem problema. Nunca finalizou. Nunca finalizou. Nunca fiz nada. Nunca finalizei. Oi, Guel. Fala, Guel. Tem o Minecraft? Minecraft? É. Você quer jogar Minecraft? É. Você vai jogar. Vamos terminar de ver os joguinhos que o papai tem. Qual que é esse aí, Guel? Dez Goni. Dez Goni. Dez Goni. Só que no TV não terminei ainda não. É bem repetitivo, assim. Chega uma parte que você fica meio... Tão sonho, assim. Eu tô com 40 anos e ainda não sonho, assim. Meu Deus, ela tava acabando terminando aí também. Ah, Crash. Vocês não mostraram o Crash. Crash bom, mas... Eu lembro de ter jogado bastante. Eu gostava mais do PlayStation 1 ou 2. Era melhor. No PlayStation 2? É. Era no PlayStation 2 ou nesse aí que a gente jogava? Não, eu jogava aqui. Mas eu tô falando, esse jogo aqui é um remassa do PlayStation 2. Ah. Masterização do PlayStation 2, entendeu? Sim. Ele é o que eu jogava todo dia, esse daí. Era legal. E aquele? Qual que é o que a gente tem? Tem outro aí? Eu comprei ou é online? Sim. Ah, era na live, né? Era na PSN. No Xbox não tem, né? Só dá pra jogar se jogar na... Não, no Xbox não tem. Tem, mas é outro tipo de jogo. Ah. Pra jogar na... Pra jogar naquele que você não tá jogando, eu tenho que assinar... A fazer assinatura de novo da PSN, mas não dá não. 280 reais, não dá não. Ah. Não, isso é o valor mais baixo do plano, né? Nossa, 280 a carinha. 280, mas full é quase 500 reais, tá fora? E tem também o... Qual que eu vi aqui? O Resident Evil. Olha. É aqui, ó. Mas não é só esse que tem, né? Tem um pouquinho só. Tem? Ah, eu achei que eu tinha visto dois, acho que eu tô chegando demais. Qual o total de jogo que tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo? Montou tudo de novo? É. De um, dois, XXX. Acho que você contou errado, hein? Mãe, 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 mãe. Não. Tá bom. Trinta, sesseita, oitenta... Um, dois, vinte. Quantos você contou? 23 23, não é rapaz Vem aqui que você gosta Pega lá dele É um milhão Não garoto, me dá aqui Me dá, me dá aqui Me dá Isso garoto Mas você tem alguns mídias digitais também Tem, mas É pouquinho Mas vamos mostrar pro pessoal quais são Vamos mostrar pro pessoal quais são No mídia digital Quais são Não, tem bastante Mas é só na live Eu comprei esse Acho que tem só um número Comprei que foi 27 reais Comprei que é o Dragon's Dogma Comprei esse dia Como é o nome? Dragon's Dogma Não sei, não conheço não Mas tem o Roblox Essas coisas assim É o Mining É o Mining Não, mas tem o Roblox Essas coisas assim É É o Mining Não, mas tem o O Bichinho contou certinho Mesmo bagunçado e contou direito É? O Bichinho é bom De bater mágica Não é Ícaro? Mesmo bagunçado e contou direito Quer mostrar logo Vamos lá mostrar Agora vou mostrar pra vocês Os jogos online Online e os Só PSN Que é quando joga online Fica uma calinha que tá feito Como professor Mostrando a lousa O que você tá 10 Alive 5 Last Round 5 Last Round É 5 O Last Round 5 Last Round Não foi mais errado Sou de arte online Fizeram esse joguinho Mas é ruim esse joguinho Desenho é muito da hora E esse aí filho Quer mostrar? A gana se tá na frente É, tá na frente Resident Evil 4, PS4 e PS5. Não, essa aí eu acho que não é a demotação também. Nem joguei isso aí. Call of Duty Black Ops Cold War. Olha um pouquinho, deixa o negócio aqui rapidinho. Remasterizado. Ok. Achei estranho aquele negócio aí. Ah, tá melhor pra comprar. Ih, sai fora. 160 conto. Não, não, né? Né? A gente deixa aí pra quando você compra sem querer, né Ícaro? Paga 150 num joguinho. Não foi mais, foi? Não, foi 150 o que ele comprou. 1 milhão. Miran, é 4 anos que você tinha, meu Deus. 3, 4 anos, acho que era 3. Alan A, NBA. Você não jogou esse? Não, 2K23. Não, eu baixei só pra comprar o canoê, não. Não baixou pra baixar, né? Não baixei, eu só peguei porque estão gratis. 05, 3. Seio mundo. 5. 3. Eu sei que Takita já jogou. 5, o. Seio mundo. 1 grande aventura. Sac Boy. 1 grande aventura. 5. Jazz World. Clos. 5. 5. 6. 6. 6. The Last of Runs Reposterizado Evil Dead Game Evil Dead Mafia The Prince Edition Don't cleanse, goste É bom? Qual? Eu não acho Shemwe Star Wars Jedi Fallen Order A Shemwee eu comprei Qual? A Shemwee 3 eu comprei 20 e poucos reais Parece sim Esse Star Wars Jedi, o jogo é ruim Eu tentei jogar só pra ver se eu consegui fazer final Mas o bicho é ruim Esse é um jogo ruim O jogo não é ruim, mas a jogabilidade dele é uma procaria Axel Verge 2 Max Effect Axel Verge 2 é bom, Shemwee Yu-Gi-Oh Master Duel Master Duel Master Duel É de carta Neo 2 Injustice 2 É ruim demais Ah, Hot Hood a gente jogou, né? Eu lembro Joguei com pequenininha Super Hot Grumble Grumble Need for Speed Light Nightmares Ah, eu já vi o papai jogando esse Yakuza lá que é a Drogon Tony Hawks Ah, tá de skate, né? Eu lembro que vocês jogaram Galera acaba querendo jogar sem parar esse jogo Quem? O Vel É, o de skate O Vel The Dark Pictures É, né? Arca Digital Crash Esse aqui ó, do Váfio que ele fez do antes Ah Esse ator ali ó, do The Dark Pictures ali, ele só faz... ele faz um monte de jogo assim Que ele... captura... captura... como que ele fala? Captura do movimento, aí usa a imagem dele Mãe... 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 Ele é mais ator de filme de jogo... de filme de jogo, né? Porque não é jogo, é filme Mãe... Mãe... Do que de filme de verdade Mãe... Sim Quem joga esse jogo aqui de novo? Qual? The Dark Pictures Não dá, Filipe, eu vou comprar ou então não coisar, porque ali tem que pagar a live pra jogar A live? Eu queria Aqui ó, Fall Guys Esse aqui é só um bônus do jogo, não é o jogo mesmo Eu achei que era o jogo Eu baixei mó mofa, não, eu vou jogar o Bosh of Tsushima da hora Aí quando eu falei não era só uma besteira de nada, não é o jogo não Cai no banco do gaiato Não sabe Isso é um realidade A Feito de o Exx Elf Bassem 22 É, esse aqui eu comprei, quando saiu Esse aqui não, esse aqui ó Paguei R$99 Quando saiu, aí você quer一次 few game? Se você tiver um game, a tho Ai você acabei de baixar aí, ia baixar, eu joguei acho que três vezes não é? Não é isso? Ah, você está feira 13. Você está feira 13. Ah, você está feira 13. Yakuza Kiwami, Metal Slug, Slug. 20. Metal Slug. Aquilo ali do Homem-Aranha foi o que o Icaro Basti comprou, né? Foi. Meu Deus. Aí eu coloquei lá no Facebook, alguém sabe cancelar a compra? Não sei o que, ninguém sabia como cancelar a compra, teve que ficar mesmo. Aqui ó, o conhecimento da poder é legal, só que é muito repetitivo. Vai ficar chato. Sim, é. Se a gente fazia competição aqui, né? Era legal. É, mas é chato que ele fica muito repetitivo de novo. Sim. Não é problema. Joga uma vez, aí joga duas, três vezes, acho que três vezes. Três vezes é um suficiente para enjoar, né? Aham. Três vezes já tiramos. As aventuras viradas de Captain Spirit. Darksiders, War Master. Terra. Ah, ali é o outro Minecraft. Esse joguinho aqui é só um demo só. Mas na parte que fica legal o jogo, aí acaba a demonstração. Mas tem que comprar aí. Vale a pena. Aham. Aham. Minecraft. Mota de Basso. Terra Média. Batman. Rayman. Rayman Legends. Legal o joguinho. Aham. Mad Max. Claire. 1909. Ah, Bloodborne. Fortnite. É, tem o Minecraft ali. Pinball Arcade. Snake. Rayman. Ah, Deus Ex. Legal. É. Olha o Batman também. O Batman é chato. O Kane e Velen. Kung Fu Panda. Com planta de lendas. Presidente Evil. Smite. Sei lá. Esse identifica aí. Só tá aí porque eu peguei o jogo do Carlinho pessoal uma vez pra jogar e ficou aí, ó. Aham. Mas eu não acho que não. Darksiders 2. Hand of the Goods. Na real, são aqueles jogos que eu já vi. Uhum. Esse sim. Esse é top, ó. Metal Gear. Metal Gear Solid. Esse é top de mim. Ah, tá. Eita, embaçou aqui. Pera aí. Aí, agora foi. Second. Bid by Daylight. Just Cause 3. Trofe. Paragon. Assassin's Creed. Amnésia. Legal. Mas amnésia é só fazer final só se tiver algum detonado. Porque o bicho é ruim de jogar, hein. O quê? Isso é amnésia. O que joga? É bem... Amnésia? É bem... Assim, um mapa, assim, mecânica do jogo, assim, é meio perdidão. Você fica paradão e sabe pra onde vai. Uhum. Eu fechei final com... Doom. Strike Vector. The Sea Universe Online. Oi? The Sea Universe Online. Ah, The Sea Universe. É muito bom. Until Dawn. Strike Vector. Legal. Esses são todos os jogos. Esse Until Dawn aqui é da mesma empresa que fez aquilo lá de simulador. Fica com o cara em ator lá. Esse aí também, ele participou também desse. Todos não. E os instalados? E os instalados? Ah, não. Os deles são os não instalados, né? É. Mas não são instalados. Agora os instalados são Dragon Dogman, Dark Alisson. Ah, o Roblox. Você já viu jogar. Minecraft Dungeons. Ah, esse aqui eu vou tirar. Call of Duty. É o que você tá jogando, né? Eu vou até tirar porque ele tá... Só na live só. O que eu fiz? Ixi, eu ganhei a biblioteca. Não posso jogar mais. Ah, acabou, né? De jogo? Ah, não. The King. O último lá. Basta lá. Ah, tá. The King of Fighters. Ah, tá. Cadê? É isso aí, né? Acabou, então, né? É. The King of Fighters é bom. Uhum. Tá. Então... Like. É isso aí, né, Ícaro? É isso aí, né, Ícaro? É isso aí. Então, pessoal, esses são os nossos jogos. Se vocês quiseram que o Ícaro ou o papai jogue algum outro jogo aqui, ó. É. Pra vocês verem como é que é. Pra vocês verem no jogo, é o papai que joga, né? É, sim. Mas se for... É, o Goi da Flor e eu vou jogar. Legal. É? O Goi da Flor. A gente vai jogar qual agora? Eu? É. Code? A Coffee Dury. A Coffee Dury. É. É isso aí, gente. O pai vai ficando aqui que ele vai jogar Coffee Dury e a gente vai... Olhar. Ou ver. Ver ele gritando pro pessoal. Tá, falou. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu aqui. Tô morrendo. É. Pô, o que que tal? Pô, cara. Vaciloso aqui. Se inscreve, dá like e comenta. Tchau. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.